Josinha, eu tenho um desafio pra te fazer. Já sei, eu tô fazendo minhas unhas. Tá vendo? Não, eu tô ocupada agora. Mas é um desafio. E que desafio é esse que tu vem me perturbar agora? Olha, cenzinho pra tu participar do desafio. Que desafio é esse? Sei? Que desafio é esse? Sete nomes de pessoas que não tem a letra O. Sete nomes de pessoas? Que não tem a letra O. Se você errar, você perde. Você erra um. Eu sei, mas pode ser homem, mulher? Pode. Peraí, deixa eu pensar aqui. Maria. Adria. Kelvin. Kelvin. Rita. Deixa eu ver. Eu já disse, Clara? Clara. Brenna. Brenna? Sim, Brenna. Estranho, né? Mas... É, tem Brenna. Brenda. Pode ser? Pode. Brenda. Seis. Tênis Maria? Diz. Francisca. Amor. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Era só isso do desafio? O desafio faz? Também, Razián. Agora...